Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez pessoal, estamos aí começando mais um vídeo. Eu usei a introdução de um outro vídeo, porque eu tô gravando esse vídeo aqui depois do horário, galera. Então eu não posso ficar falando tão alto, tá ligado? Velho, eu tô com o carro bunda aqui. Nossa, deu a abertura do lixo. Abertura do lixo, galera. Vai. Fala lixo. Cai. Mano. Aqui também deu ruim, mas no fim, meio que deu certo. Virou? Deu errado nisso. Acelerou. Não! Vamos embora. Os caras ali, mano, desnecessários, velho. Os caras desnecessários demais. Galera, deixa o like, Jones. A gente tá aqui no vai e vem das bolitas, mano. Como assim? Pois é, rapaziada. Ixi, é rampa, hein, Lúcio. É rampa. Depois do caminhão? É. Os caras tão rampando tudo. Fui rampado com força, Guri. Nossa, fui rampado, mas caí reto ainda. Peguei o check-up. Nice. Conseguiu? Mas tinha rampado o alto também, né? Lógico. Mais brabo que eu falo. Beleza. Fui brabo. Mano, o Everson Hardcore, mano. O Everson Zóio tá aqui, Lúcio. O Alec também? O Alec fumaça? O Alec tá aqui também. Oh, shit. Não! Não, galera! Nossa, você foi pra cima do rampa. Uma pessoa saiu na nossa frente. Vai, vai, vai. Vamos embora, moleque. Nossa senhora, o carro derrapante. Eu fui pra cima do rampa. Nossa, tio. Branquinho desnecessário, parça. Pra que tu fez isso? Nossa, eles veem ali em cima. Ai. Nossa, o carrinho é muito ruim, velho. Luíde. Fica, 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 fica. Fiquei. Nice. Boa, galera. Boa, galera. Passamos. Pegamos o Luíde também. Luíde. Lembra na época que antigamente o McDonald's tinha os carrinhos? Lembra-os? Do carro? É. Lembro. Geralmente eles estão indo, né? Dos filmes. Uhum. É infância, galera. É infância. Não, no final. Uh. Ah! No final de Ferraro? Nossa, esse carrinho é muito ruim de freio. Vamos, 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 vamos. É, tem um leitinho que não pega neito, cara. Tem um cara que tá com o pênalti Fórmula 1 no Luíde, velho. No Luíde? Eu acho que é. Desisto. Uh! Quintei já. Lancei a braba. Quitou? Calma, qual que é o próximo carro? Ah, o cara manda foi mal. É de taco, é de taco, é de taco. Foi péssimo, né, velho? No final seria o carro. Nossa, o nitro me salvou. Tacuzinho. Nossa, se fosse algum outro bicudo, sei lá. Aquele caminhãozão grandão que explode tudo, galera. Ai, daria uma merda lascada. Homer Simpson ali bateu na gente, bonito, hein? Isso. Caraca. Arruma. O brasileiro atropelou o câmera, mano, com o skate. Você tá falando sério? Sim. Você tá assistindo aí? Como assim? Parece a gente jogando vai e vem aqui, galera. O brasileiro mandou o skate no câmera, mano. Ele ficou rindo, ó. É, uma pergunta se o cara tava safe. Tá safe aí, mano? Pô, uma vergonha, imagina. Tu mete o skate no câmera. Sim. Calma. Vai, vai, pega nitro. Pega nitro, pega nitro. Pega nitro. É bicudo. Ih, eu não peguei nitro, não. Vambora. Bicudão, mano. Nunca mais os criadores usaram o bicudinho, né? Caraca, o bicudo já passou. Acho que provavelmente o primeiro. Nossa. Não. Mano, eu espero que eu tenha ferrado o primeiro, que eu vi que eu bati nele, galera. Não era brasileiro, não era. Vai, 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 vai. Australiando. Atrapalhei, atrapalhei. Eu dirava que era B. Deixa eu dar Austrália verde e amarela. Tá roubando a nossa curva. É papo. Oh, guys! Tá, pega. Não passa esse barulho, não passa esse barulho, não. Vamos embora, galera. Caraca, o câmera caiu, velho. Eu não tinha visto. O maluco caiu de bunda, até. Lascou. Nossa, lascou bonito. Nossa, muito engraçado. É muito trap, galera. Muita armadilha, cara. Ficou uma porradão no câmera. O câmera caiu de bunda, até. Foi? Uhum. O moleque veio de frente, o câmera, sabe? Sei. O câmera foi o maior profissional. Ele continuou gravando, assim. Caindo e gravando. O cara mandou a boa, né? Aquelas câmeras grandonas, sabe? De TV, pesadona. Aham. Olha, quase pegaram a gente. Vamos de carrinho, velho. Carrinho, velho. Olha o primeiro aqui, ó. É o pretinho. Eu vou atrás daqui. Bora, Roma. É o Romanat? Não, não é o Romanat, não. Tô aqui só na melamolência, aqui no Roma. O Roma criador não lembra o Romanat, Pedro. Lembro, lógico. Luigi de novo? Eu não tenho Luigi de tudo, nada. Vambora. Mano, se a gente pegar a vaca, todo mundo se ajuda. Não, cuidado. Nice. Não. No finalzinho, me pegaram, galera. Não acredito, moleque. Vai sair da tela preta. Vai, 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 vai. Oh, o Everson Zóio passou, mano. Vamos. Cadê o Nitro? Aê, Nitro. Vai, bicudo. Nossa Senhora, como é que eu dormi, por favor? Eu não sei. Vira pra cá. Isso. Bora. Nitrinho, Nitrinho, Nitrinho. Quem tem um UID do nada, né, Os? Não. Ih, é o Golf. Tamo lascado. O Kaquito aqui tem. Vai, 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 vai. Nunca passarei sem velocidade com o UID. Mano, eu tô de Golf, véi. Ai, não. Cara, o Golf é tão bosta que nem pega Nitro. Tem que ir bem no meio, bem no meio, rapaziada. Vamos atrás desse maluco. Caraca, o Brasileiro... Passei. Nem acredito. O Brasileiro agora... Fui na retaguarda. Primeiro de novo. O Augusto, Olimpíadas e vai vem, mano. A gente podia fazer as Olimpíadas e vai vem, mano. Lancei a cal. Olimpíadas do Faustão. Olimpíadas e vai vem. Caraca, o maluco é mó véio. Ainda bem que eu não sei. 46 anos. 46, cara. É tipo o meu pai do Augusto, galera. Fazendo lá as manobras de skate bravas. O moleque tudo 15, 16 anos, cara. Aham. É o maluco. E Homer Simpson, mano? Quem é o cara com o branco? Eu sei. Miguel. Engraçado, né, migão? Sai daí, sai daí. Depois era aqui, mano. Deu ruim, mano. Ai, eu vou fazer good. Deu pra sustentar em primeiro tempo, galera. Mas, ó, estamos no terceiro já. Ai, caraca. É a metade da corrida, praticamente. Vamos, 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 vamos. Beleza. Pegar vácuo aqui. Que isso? Rampinho agressivo, galera. Ixi, eu nem vi os caras de ponto passando. Você viu? Já estão lá na frente. Nossa, o bicudo que tem louco. Agora eu tomo um marcho. Atrás de você. Não. Fica. Peguei o respingo ali do golpe. Fiquei? Fiquei em nada? Ai, mano. Quem tá de bicudo? Quem tá em primeiro, lá na frente? Ou é rampa? É rampa, é rampa. Tão de rampa, é? Ai, bicudo. Caraca, eu tenho muito azar, cara. Bicho, deixa eu passar, mano. Você já me bateu duas vezes. Vai ver um bicudo, o bicudo bate em um só. Bate em quem? Todo mundo passa, meu Deus. Também tô aqui sem passar. O cara já... Duas vezes. Tá dois carros na minha frente, mano. Caraca, de novo, mano. Quinta vez errando com o Panto. Vamos. Ou é terceira? Peguei o carro do Toretto, mano. Family. Toretto? Qual? Levar as crianças pra escola. Family. Pantinho do céu. Antes do Panto. Uh. Que isso? Ai, caramba. Nossa, quase fui ferrado mais uma vez. Bora. Agora peguei o Panto. Cara, eu lasquei minha corrida, mano. Com isso aí. Mas hoje já estão 30 cheques na frente. Cara, estamos de Panto. Panto que é o Panto. Caraca, passei o Zéu mandando pop show, bicho. É real. É real. Será que é caminhão agora? Eles estão de caminhão. Quê? Eles estão de caminhão, galera. Pera. Eles já foram votar e estão indo de novo. Ó o shit. Vai, 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 vai. Então tá bom. Então tá bom, né? Maluco cagou. Maluco cagão, moleque. Ih. Deu ruim pra ir no finalzinho. Opa. O primeiro tá de Luigi. Foi sem querer, hein? De novo Luigi. Tudo da hora Luigi. Ó, mas eu fiquei em terceiro. Nem vi que era o cara que tava no terceiro. Juro, galera. Criador gosta de um Luigi, né? Sei. Vambora. Roma. Nossa senhora. Passei por baixo lindamente. Cara, tá passando infinito. Tô safe aqui. Todos os carros do jogo ele tá passando. Todos. Até os que nem estão na corrida, né? Freia, 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 freia. Nossa senhora, moleque. Aproveita que a rampa tá caputada, rapaziada. Aí o cara trolou ali, mano. Eu atrapalhei o... É o primeiro ou é o segundo daquele ali? Cara, era o segundo lugar ainda, bicho. Aí deu ruim. Ih, eu que tô em quinto todo. Deu ruim, mano. Deu ruim. Aí tá de golfe, hein? Primeiro. Golfe? Ô, amigo. A rampa, deixa eu... Não! Eu ia começar a alcançar os caras, talvez. Meu Deus, rapaziada. Mano, tipo, não deixa o Zéu passar. Mas deixa o primeiro ou o segundo, que é uma pessoa anônima, passar. É isso que eles combinam, galera. Na verdade, ele só não deixa o Samba morrer, né? É. Tô nem aí, vou passar aqui. Nem louco aqui, ó. Igual Taz Mania? Igual Taz Mania. Meu Deus, velho! Nem vi! O primeiro tá travado, meu Deus. Eu tô levando eles pra trás. Não tô deixando, não. Deixa, não. Tô atrás de você. Caraca, eu cansei, velho. Cançou? Eu cansei você, né? Os caras tá dois... Cara, o Luigi é muito lento, velho. Extremamente lento. Tá ganhando é nitro, né? O primeiro nitro. Bora. Ai, o Bicudo vai vir. Nossa. Bora, ceder, né? O Cacto... Eu vou ter nessa traseira, mas... O Cacto, ele só... Só deu aquela jogadinha, saca? Augusto, agora é a hora da gente jogar os malucos pra fora e alcançar eles. Agora é a hora, Augusto. Tá vindo rampa aqui. Vou jogar os golfe tudo pra fora. Tudo pra fora, tudo pra fora. Eu joguei um, o outro passou. Ah, eu errei também. Por mim, não passou, não. Por mim, não passou, não. Passou ninguém. Tem que jogar o cara pra fora e passar, né? É. Tem que jogar o cara pra fora e passar, rapaziada. Eu vou restaurar aqui, porque eu voei lá no fundo. Vamos sair da tela preta, beleza? Não ficamos na tela preta. Bom. Cheguei no golfe. Os caras tão tudo no golfe aqui também, Augusto. Um passou. Tá falando sério? Um golfe passou. Eu fiquei em segundo. Ah, o que só passou o Everson. Se alguém atrapalhar ele... Dá o final? Tem um saco de amarelinho no final. Acho que ele passou, hein? Tá subindo lá. Uh. Ah, mas não dá, né? O Zoya, mano. É, o Everson Zoya hardcore, né, cara? Falou ali. Ah, os caras vindo. Nossa. Tô eu vindo. Não, eu tô falando os caras de frente. Ah, tá. Caraca, eu vim aqui como? No gás, né? Sim, mano. Parecia o Touretto soltando o Nitro depois do Brian. Verdade, o Brian é todo emocionado lá soltando o Nitro, né? Eu quase ganhei de você. Nossa, a gente alcançou quase o primeiro. Ele tá parado. Ah, ele tá parado, esperando. Cachorro do mal. Cachorro. Piedade na cadeia, vou passar. Brincadeira, mano. Vou passar, vou passar aqui, galera. Rapaziada, finalizamos aqui. Espero que vocês tenham curtido. Mano, a gente segurou os caras no golfe, eu gosto até o último segundo. Se você tivesse segurado mais um pouquinho, dava até pra eu e você tentar ganhar, tá ligado? Uhum. Muito pouco, galera. Foi muito pouco que a gente conseguia. Rapaziada, tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? É nóis, galera. Fui!